Olá pessoal, hoje vamos fazer uma rápida e saborosa sobremesa. Bata no liquidificador, uma manga grande aos pedaços, ou duas médias. Uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Já está. Agora coloque em um refratário e leve ao congelador, aguarde por 2 horas. Um aproveito, beijinhos e até o próximo vídeo.